Paz deus pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu e o Rodrigo vai cantar um livro pra vocês Eu sou um Cordeirinho Pra todas as crianças do nosso canal E também inscritos, né? Adultos, essas coisas assim Então vamos? Eu sou um Cordeirinho Jesus é meu pastor Desculpa o seu carinho Despeito o que me amou Nasci no seu rebanho Forma a sorte divinal Não sigo a voz estranha Mas só a paternal Eu sou um Cordeirinho Jesus é meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A sua voz conheço Também o seu querer A ele eu me desço Disposto é por prazer Só sinto no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto As minhas me guardar É grande o cuidado O que ele tem por mim O meu pastor amado Eu tenho que ir até o fim Paz, Deus! Deus abençoe! Deus abençoe, meus meninos! Deus abençoe, meus irmãos!